Olá pessoal, eu sou o professor Gretz. Eu faço palestra há 33 anos e já fiz mais de 5 mil palestras. Eu já falei para mais de um milhão de pessoas até hoje. Então eu considero que eu tenho por todo esse Brasil mais de um milhão de pessoas que me conhecem. Quem não fica feliz com isso? O Top of Mind RH valoriza a atividade palestrante quando cria essa categoria entre as áreas de recursos humanos.